Olá pessoal, tudo bem? Esse jogo eu conheci na live do Star Road e achei bem bacana trazer pra vocês Eu estou jogando, né, valendo somente uma ficha pra ver até onde eu vou, né O jogo na segunda fase já fica extremamente difícil assim Se vocês quiserem ver uma gameplay completa, assistam a live do Star Road, né Ele jogou até o final Eu gostei de ver ele jogando Eu dou o maior apoio pras pessoas que gostam de irmos de navinha porque a gente sabe que poucas pessoas curtem esse gênero Então temos aí mais um navinheiro Você mandou muito bem, hein, Star Road Continue assim, suas lives de navinha são excelentes, assim como todas as outras Tamo junto E eu recomendo que vocês se inscrevam no canal do Star Road Deem essa força Logo ele chega nos 300 inscritos Vamos lá, pessoal Vamos fazer ele chegar nos 300 inscritos antes do Natal, hein Contando com a ajuda de vocês E vamos aqui, né Pra minha gameplay valendo uma ficha Vamos ver até onde eu aguentei E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti